Eu vou cair ali, você quer cair na cidade? Marquei, marquei, marquei Aqui não é melhor não? Fer e Pia? Espera, vamos, vamos Carrego porra, carrego Confiança subiu a cabeça em Confiança, que é taco mesmo Saudades e humildade Falo pra você ficar vivo, o cara morre Pegar o carro dele O funeral Quanto você matou ali só pra saber deles dois? Não vi isso não O cara caindo com você Aonde que eu não vi? Puta, bem em cima né? Ai fudeu, os dois querem me bater Corre só Vem, vem, vem com eles, vem com eles Que eu pego uma arma aqui vei Tenta trocar não, não tem que trocar não Tô de pistola, tô de pistola Tá, tá, ele tá atrás de mim Tá atrás de tu ainda? Aham Olha ele aqui Ai, tá batendo Pário Vai, 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 vai no murro Vai no murro nele Vai Vai pra ele lá matar Vai lá matar ele lá agora Trouxão Trouxão Vai, trouxão Cuidado que o outro cara vai e vem Vai e vem mesmo vei Cadê o outro? Vai, morreu direto? Ah não, é porque se matou Se esse cara tiver com uma arma Foi dois, viu? Foi dois Cuidado Ah então Acho que ele entrou aí Vai, me deu um puta soco Olha aqui na frente de mim Nossa, nossa Matei ele, matei ele Ele tá vindo atrás de mim Ae, carai Ae, trouxa Caralho vei Sem mirar velho Foi linda Ele tava de que? Acho que ele tava de ump Né? É, de ump Acho que ele Não, se fosse use Ele tinha me derrubado Quase ele, quase Calma aí, calma aí, calma aí Ele deve ter life Seu grito ficou melhor Trouxa Chupa em gole do carai Tem que ser iguais que a gente tá no NA Suck my dick bitch Carai Cadê? Não, deixa eu ver se não Não, deixei pra você Caralho, bicho Tava com... Ah, era micro use Oh, foi só um tirinho na cabeça Caralho, tu parou pra mirar, não parou? A primeira sim, a segunda não A segunda foi cagada Por red shot Ele parou pra mirar e ele tirou a doze pra me matar, otário Aí se pegou e matou ele, véi Foi linda, véi Foi perfeita Nossa, pra quem tava me criticando Pelo amor de Deus Tava na hora, véi De se fazer um Não, agora essa cara se representou, véi Finalmente Peraí, limpa a boca, mano Que tá muito branco Nossa senhora, véi Se salvou, véi Ô, primeira vez na sua vida Finalmente, caralho Primeira vez, né? Tá muito bom o momento Cê lutiu todo aquele celeiro? Nada, eu só entrei e peguei a pistola pra te matar, pô Então volta lá, ou eu volto Celeiro é muito bom pra lutear nesse vídeo O cara tava com pau duro atrás de tudo Pá, né, cara? Nossa, eu levei umas pututadas boas ali, véi Pô, ali foi doido, hein, véi Que caralho Pau, véi Tá na live Ah, tá na live? Nossa, deu uma... Uma dorzinha de cabeça aqui A gente falou que tava na live, o Gabriel quer Ele é tímido A gente falou que tava na live, o Gabriel é tímido, aí ele saiu Ele não sabe lidar com a fama ainda Tá na merda de live, véi Tá na merda de live, véi 4x Caralho, toda... toda partida pra... Nossa, que onda, mano Ou cachoeira, ou Nossa, nossa mano, deu umas pontadinhas na cabeça, sabe? Não é na cabeça de baixo Não é na cabeça de baixo Oh... É... foi bonito, né? Acabou só... Aparecido... RRRRRRRAAU A luz é... é... mano Eu não vou dizer que ela é roubada, mano Que a única opção dessa arma é fazer isso, mano Tá na seco? É... 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 Se quiser me dar, esse nível 3, eu sei Como é que é o nome daquela pistola roubada? P... P-18 C Eu chamo de... G-18 Papacu? Não, eu chamo de G-18, por causa que eu sou acostumado com ela no Battlefield Simplesmente é a pistola que todo mundo usa, que ela é muito roubada A arma desce Ah, eu to de 1p... e de 12 Pela usa Deixa eu achar uma aqui A gente já lutou tudo aqui Ó, tiro Deixa eu ver que é na frente Já to indo lá matar esse cara Tá bom de ar? Esses tiros? Na ponte Ah, ah, ah Parece que alguém... Parece que alguém colocou um pedágio ali na ponte E aí, metade do meu life Você não tem um psihil lá, hein? Seu? Eu tenho uma bandagem e um primeiro socorro Aqui E aí, deixa eu achar Vamos ver se eu acho Seu? Pô, se só você SKS de novo Acho que é um dos sons que eu mais gosto de ouvir ó, viu? a ponte mesmo aham, tem cara na frente dentro da ponte tem cara passando acho que é dois duos juntos, mano já lutearam aqui, já lutearam aqui deve ser os caras que lutearam aqui rapaz, eles lutearam muito mal, acabei de pegar um um kit full aqui nossa, peguei outro, nossa 10 kit? vem depois só de primeiros socorros eu to com 3 aqui você é louco você acha que eu vou dar uma coisa boa dela? bora? vamo pago de u, deck ó, se você não tá com o zezinho dela ela é o bicho de longe, viu? pô, não pega não, viu? a parada era a gente ir aqui, ó pra 30 e lá, e aqui ó bem aqui eu já marquei naquele posto de gasolina se a gente for assim a gente tá pro nível com nível aberto, não sei porque eu tô falando ah deixa ver pra trocação aperta DEL, por favor pra quê? pra apagar a sua marcação ó ó ó reza pra eles não estarem no farol ali, viu? tô achando que eles estão lá mesmo é lá mesmo não tá bem perto aqui, velho eles não estão no farol em si não eles não estão no farol em si eles estão nas pedras ali, tá ligado? tá muito manjado eles vão sair só quando o gás disparar tem que ficar atento só com a nossa direita peraí dá só uma cobertura aí só pra eu mandar um link aqui ó tá, esse é o melhor momento que a gente vê ó eles derrubaram os caras tá acho que sim ó o cara da moto parou lá em 340 lá no posto, lá no posto não é? é o lugar que eu queria ir aham derrubou um cara? eu acho que sim ó ele tá mirando o cara é, derrubou tá lá ó ele tá cortando lá pra... ele tá saindo saiu do posto já gás mas a gente tá em cima da 6 você tem... você tem bandagem? essas coisas? carro zona pequeno ei, que que a gente faz? vai pro posto? é, vão me cortar pro posto ah, o loot do cara da moto tá bem ali mesmo e tem uma moto jogada aí ó eles vão sair de moto esses caras olha lá, olha lá, olha lá olha lá, olha lá tô indo pra moto mesmo tô indo pra moto mesmo tô indo pra moto mesmo mata, mata, mata é só você matar véi é só finalizar é só finalizar só finalizar pt pt filho da puta, desceu nossa, eu tô na m*** me dá o kit, me dá o kit aqui ó vai loote a ele, vai loote a ele, vai loote a ele dropei dropei Ele tá aberto, mano Tá não, ele tá atrás da parada lá, ó Tá Tirando de você, né? Aham Olha, esse maluco tinha 8x, velho Esse maluco tá fazendo essa festa toda de AKM Real, não tinha nenhuma Faz azar, hein, Joe Tá abrindo o máximo pra esquerda Tá vendo no aberto aqui Muito longe Só tem um jeito de eu pegar essa moto Olha se os caras do poço não tão mirando aqui Fazer mais Tô vendo daqui o cara parado, filho da puta É só um cara lá, pô Aonde que ele tá? Ele tá mais ou menos em 330 Ali no meio das pedras Tá parado Esse cara tava de 8x Por isso que ele tava fazendo essa festa aqui Você não tem nenhuma mira, nem holográfico? Já tô no... O cara tava aí, viu Ai, 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 ai Tô tomando as costas Nossa, 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 nossa Mano, tem cara atrás de mim aqui, ó Filho da puta, velho Cara atrás de mim aqui, ó Vagabundo Deitou Tá de vsss, desgraçado Pau no cu do caralho, velho Matou 4 silenciada Tá pra esquerda aí, ó Pra esquerda, eles vão te ver Tá pra esquerda, Lamp Esquerda Aí, ó Mata eles, pô Eles vão lá me lootear Então Deixa eu pegar eles fortes Não, mas aí você tá indo de frente pra eles, mano Tô te falando que eles tão na esquerda Não é, aqui? Pra 220 Sim, mano, mas pra se pegar esse aqui Vai, filhão Ué Nossa, o meu jogo travou, mano Fica aparecendo os negócios da NVIDIA sozinho Aí ele começou a andar sozinho o jogo Cuidado Mas o cara sabe onde é que isso Todo mundo sabe Que merda Nossa, que susto O mouse ficou verde, tá ligado? Aí eu não consigo controlar Do nada, mano Na verdade eu sei o que que é isso É esse negócio da NVIDIA Da NVIDIA não Do Do Razerport Olha, de novo, velho Nossa, que saco Ah, pô Desse, mano Caralho Nem vi esse maluco Na cabeça, mano Nossa, os cara tão foot, velho Ah, doido No J-Me eles não pegaram nada de bom, não Não, eles já estavam O cara tava de M4 silenciado E o caralho A4, pô Esse cara É, o que A doido Sou O que O que O que O que O O O O Nossa, que tiro ridículo Que beleza Esse parra ali tá uma uva Pronto, agora eu fechei Tem tipo o Razer Cortex no canto superior esquerdo Um negocinho que dá pra eu ativar e começar a gravar, tá ligado? Só que aí se meu mouse tá lá e eu clico, mesmo que seja no jogo Aí pega o controle dele, tá ligado? Nossa, que saco Esse é o famoso E nem tá dando mais Z-Silver, velho Agora tá dando Z-Silver pelo CS, é o maior jogo, sério Deixa eu ver Tá ligado, tá ligado, tá ligado Espera aí Bora, Lampio, os caras estão espantando aqui, velho Tem pessoas aqui mexendo pra você Oh, desculpa 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 Opa É B, S, A, coloquei E o C, M Nossa, mano Pior coisa que eu fiz na minha vida foi sair do iOS pro Android Na moral, mano Que nojo Pronto, já, já dei ready Pior coisa que eu fiz na minha vida foi sair do iOS pro Android É um lixo, mano É um lixo? Na moral Sistemazinho feio Ah, cala a boca, fanboy Quero ver Fala que eu sou Bem aqui em São Paulo, então Ah Aqui é 15-3 Aqui é 15-3-3, caralho Olha aquele Aqueles gadinho Saaria nativo Aquilo que é fã Ah, tá Não conhece Diz o que você tá falando aí Aquela merda Aquele lixo Oh, não fala assim de você não, velho Abaixa a caixinha ali Aqui que mais velha é uma coxinha, mano Tô sentindo, hein Aqui a gente vai ganhar ela, pio Nossa, eu só sei jogar com ping Se eu já não tô jogando bem com ping, imagina O negócio é o seguinte, meu amigo Se você jogar o fino do jogo, esse aqui É GG, velho Tá ligado? Agora se você jogar com o que nem você tá jogando aí Aí é foda Ai, desculpa, mano Aqui eu tô cansado Não do jogo, mas o dia Pra mim está é como Botando o mouse na bund E apertando Não Eu tô apertando com o meu ovo esquerdo e direito Porque precisa de um controle Bom Oi, aquele cara aí Mas bate com o bumbum mais cura Virou disputa Tum, 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 tum Quando eu bate o grave A sua bunda pula Oh Cala a boca e presta atenção Vamos cair aqui Cair aonde? Então tá Quer cair militar? Aqui, ó Aqui, ó Tá Tá Ainda bem que eu nunca pensei nesse lugar É novo esse lugar no mapa? É Ideal, velho Recreto só cai quando eu aperto um Apertação Certo, e é do avião Pra não ter Mano, acho que a gente não tá ganhando Porque nego tá vendo tua live Tá indo atrás da gente, tá ligado? Tô achando que sim Muito gosto, tá ligado? E o Firelight parece que o mapa todo tá de gosto O cara caindo aqui, coi Já chega cantando funk, hein? Pesadão Solo Fiz doze Doze Pg Valeu time Caiu quase Viu pra onde eles caíram? Caíram aqui na minha frente Eu tô de ombro Já dá pra gente ir atrás deles Vamos, vamos, vamos Fica assim Quer deixar nem eles lutear não Pra ter aquele Que ele tirotei É aí na frente Ó, tô vendo um passando Nossa, eu dei dois tiros Pra 210 Tá, faz a bait Eu já dei dois tiros Eu acho que eles caíram tudo aqui, mano Fora que eu não tenho nem capacete Não, nem eu Ah, foda-se Aqui, 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 aqui Ele tá lupando? Já foi Cadê o amigo dele? Tô atrás Não mata Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo Vem, 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 vem Você não matou ele? Não, não Porra Porra Aqui não, filhão Porra Vai, filhão Anda mais Tô até no tiro ali embaixo Vamos lá Eu vi um disparo isolado Mano, a real A real que eu Peguei um capa aqui Bala de dor Três balas aqui Meu Deus Tá comendo as balas Ah, só tinha Gastei Não, vem 20 balas Não, é doido, é? Eu não gastei 20 balas aqui, não Tem o Uzinho aqui, viu Uzinho Uzinho Ó, ó Divide esse colete Divide esse capacete aí E aí lá, vamo lá Dois nível 1 Dois nível 1, fusão Você Ó, a gente deveria ir pra ponte E fazer Ah, mas já deve ter mesmo Fazer a autoridade Quero é assim Kill Forte Sangue O que acontece lá? Ó, tem uma moto ali Pra nossa fuga O patiou passou, hein Já começa o patiou Era aqui? Não, eu tô indo pra lutear mesmo Eu vi só um disparo Ah, tomar no cu, rapá Tô achando que era um negócio O, eu não tinha nem capa Ô, o caralho Vai nessa Capa o que, velho? Ó, você tá com um... Capa? Ah, então me dá o seu Vai fazer bait comigo Ao vivo Aqui, ó Um capa 1 aqui, ó Também achei um capa 1 Então o que que você tá chorando aí Seu filho da puta Acabei de achar nessa cara Ah, dá o cu, rapá Vai te a merda Vai te tomar no cu Caralho Olha, tinha um Um kit full aqui Que delícia Seria uma Não, não, tá não Parece que tá Posso falar das clínicas de São Paulo Fala a boca Ué, ué, você perguntou o nome Ah, do... Ah, eu tô com preguiça Mas tem um... Acho que tem um fuzil, né? Nessa... Nesse quarto aí Não creio que você ouviu ainda Você ouviu? Eu fui só de sorte mesmo É bem bobo, hein, velho Eu tinha jogado a... Ah, você não vai fazer isso Tá bom, então Eu vou responder o Zap 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 Zap? Zip Zap E o que? Porra, la peito A arma que tá atrás de você Eu gostaria de... Ah, desculpa Só quem é digno pode portar essa arma Eu acho que a gente deixou muito loot lá pra trás Vamos lá, pega lá Achei que você já tinha existido de mim O carro ali Com o Nego? Não, sem ninguém Chega do lado dele Chega do lado dele Chega do lado dele Que já tá o bust aqui Vamos fuder esses malucos Eu quero tiro Uuuuh Precisa, para aqui Precisa de polícia Vai, Lampião Vai, Lampião Vai, Lampião Esse zigue-zague fode comigo A mira vai também Já recarreguei Eu tô... A mil life aqui Já recarreguei Mano, cura, porra Ficou tudo Aonde? Aonde? Passou agora São eles, pô Não, são outros Eles estavam de Jeep Ilimitado Oh, os caras pararam aí na frente, mano Você aceitou algum tiro nesses caras, velho? Não Nossa, que... Pra morrer É difícil, caralho Oh, os caras estão nas casas ali Olha o carro deles parado Cadê esse? Vamos roxar aqui Cadê eles? Passaram reto de carro? Nossa, isso é muito... Ai, tem cara aqui Nossa, os caras são ruins Eles estão Cadê, 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 cadê? Estão aqui para 195 Um deles Ai, ai Acabei de ver o segundo Tá, os dois estão na mesma casa Sendo que um deles está atrás Esse que eu matei? Esse que eu matei? Nossa Adeus Seus merda O nega também não tinha nada Por isso que foi fácil Ah, tem bala de 7... Você está usando o 762? O nego, veio lá da puta que pariu lutear aqui só para morrer mesmo Ó, os caras estão atrás da gente O maluco erraram muito tiro, mano Eles tiveram a chance Tinha um cara que estava sem capacete, velho O dentro da casa, né? Que quando ele apareceu, ele se... Na cabeça dele Tirei ainda Para mirar na cabeça Parado Fiquei sabendo que você quer ir lá Eu quero Você vai ser meu motorista Acredita na parada aí Vai tomando seu c... Graçado Graçosa Ó, foi mal, mano É que a conversa está boa Está boa Ó, está tendo tiro para nossas costas também O caveirão chegou Ó, os caras ainda devem estar luteando aqui Ai Aqui onde? Aqui para onde eu estou indo Eu não encontro Ó, bem aqui onde eu marquei Ai, bati o carro Cuidado Que eles podem estar bem armados Nesse lugar Ai tem um lute bom Nessas casas mesmo Quer entrar no carro E a gente dar uma volta neles? Perímo Que essa merda aí, velho? Já viu Você viu um jipe lá? 4x, velho Nossa Desculpa aí, oh Nossa Que lorado Caralho Essa é a minha última Hã? Essa é a minha última Por quê? Porque eu dormo cedo Que? Porque eu dormo cedo, caralho Eu tenho que acordar às 6 da manhã Ah, vai tomar 9 e meia, Lampião Sim Eu não posso correr ou não? Oh, oh, oh Monto, monto, monto 60, 75 Vai passar por aqui por baixo Tenta bater neles? Tenta, tenta, tenta Ah, não dá mais Tô camuflado aqui? Tô camuflado aqui? Caralho Vamos passar a ponte ou vamos nadando? Melhor ir nadando né Ah velho É porque passar a ponte e ele negou É só sentar o dedo né Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Ótimo Foi tudo calculado, eu tenho um life pra nós dois Sai do carro Você vai morrer afogado Não tem nem o que dizer pra você Sério Tô tentando arrumar o negócio Pô você é muito doente velho, sei lá Caralho mano É mesmo eu fico impressionado, tu joga essa porra Todo dia velho, tu faz umas Cagadas Tu é pior do que o cabrito Jogando velho Vai tomar no seu cu Paulo Ixi é você seu merda Eita porra, eu tô morrendo afogado Ah meu Deus, como é que eu subo? Ah Meu Deus mano Natação mano A gente aprende uma vez Cala a boca De bicicleta E chupa Hum tá, pera Vou pegar a lupa aqui Caralho, ainda não dá pra Usar medkit na Nunca deu Na água Nunca deu amigo Você já não leva dano Ô Paulo, entra aí Entrei pra vocês jogarem lá Pelo amor de Deus, entra aí velho Que ô Sério Hoje tá daquele jeito Eu sou muito ridículo Na moral Sabe que Aquele Sabe o que que acontece? Sabe o que que acontece mano? Eu não sou jogador Eu sou narrador Entendeu? É o Bida O Bida é só Não, mas o Bida joga Eu vi alguém atravessando isso aí E nadando Todo mundo atravessa pela bunda Vocês são uns dois cagão Ah tá Aham É sim Tô falando sério Assiste aí as lives dos caras Tô falando sério A live dos caras Nós não é os caras Entendeu? É, aqui é live diferenciada Tô falando com o Felipe Você é um lixo Você é um lixo Ô Felipe Tô falando com Tô falando com quem Com quem sabe o básico Falei Ah, cala a boca Cala a boca mano Diz que eu tinha tirado a permissão Pra você mudar os caras de lugar Eu tinha mudado a sala Você é mó limitado Que? Ele tirou Ele colocou a sala com uma pessoa Ó pô Não tava pra ninguém Mó limitado Saiu aí com raivinha Deu rage kit e tudo Armou Armou pra você Graças Seu lixo Muito limitado velho Uma coisa tão básica Tá a frente Ele cai nenhum Corrida Ó Caô 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 Veio Eu vou pegar esse look que é mesmo Ah Caralho Tem um cara em cima ainda Não Ela morro direto É o corpo dele O buzou Cal Caralho Porque juntos somos invencíveis Vem aqui Vem me dizer que isso não foi uma boa jogada Carai, velho Onde que esse cara saiu, velho? O cara, ele parou o barco E eu acho que ele esqueceu onde era o botão que você muda de local, tá ligado? Que é o contra em algum número Ai, eu dei... Dei três tiros e foi Nossa, você é o bichão, né? Ah, pelo menos você usar o Discord, mano É o bichão, né? Bora ali, formação 433, hein? Oh, sai desse zap zap aí, mano Ô, Paulo, você já viu? Fala em jogar CS e responder o WhatsApp no meio da partida, velho Ó, mas eu falo em jogar CS O Lampião acha que tá jogando qualquer pessoa Nem vou falar nada Nem vou falar nada Eu já tô querendo sair dessa sala aqui Não, agora tem a voz desse gordo O Lampião, me dá as balas de 5 Me prende Então me prende Ah, eu vou prender com um aí pra plantar ele O Lampião Foi Dá umas balas de 5... Mota chegando, mota chegando, mota chegando Tá lá em cima Dá as balas de 5... Eu não peguei 5,5,6 Claro que peguei, latinha Não, então você deixou lá, amigo Eu não peguei Fala lá Gaguejou Perdeu a razão Já lutearam aqui Eles devem estar em alguma das casas, viu? Galera, falou que o Didico já deu um miyashi na mina Postar uma foto que Deus me perdoe E apagou todas as fotos dela, Felipe Aquela que ele tava namorando? Aham Como mas... sei Deixa eu ver que vai entrar aqui no Insta dele agora É sério, velho Caramba, já apagou tudo mesmo, velho Não tem nada E postou uma foto escrito aqui Deus me perdoe Com cara de choro Quem fez isso? Didico Se você não sabe o que é Didico, tu... Não, não sei Não, é Deixa eu ir pra lá Deixa eu ir pra quem sabe Vamos tomar no cu então Sendo julgado por uma pessoa que não sabe usar o Discord Não Não, não toque acredito É, eu não sei usar Você altera as configuração Eu sou o rei dessa bagaça aqui, mano Nossa Paulo, você tá vendo a live? Não Pera aí Agora eu tô Ahn Eu vou fazer a proporção Vocês são ridicos, acho que não dá pra ele ver Não Tá claro que dá Dá? Aonde que fica? Lá em cima Ah Mataste quatro Vinte e três vivos Vinte e três vivos Fala aí Dois Matei dois Matou dois, né? Se você ficar me zoando, você vai ser o segundo Vinte e três vivos O que é que ele deu Fala assim do... Do Paulo, né? Dá... Dá Tab aí, de novo, pra eu ver quantos segundos de delay tá tendo Quando você der, você fala que deu Vinte e três Vinte e três Vinte e três olá 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 os dois da ponte na ponte eu tô vendo mais dois deitei deitei um deitei um matei matei vamos vamos continuando pra cá pra onde eu tô puxando o papo ele tá tirando cara tem cara dentro da ponte ainda mano tem um lá na esquerda lá nas armas é era pra supostamente matar né eu acho que ele foi para a esquerda mano acho que ele fugiu daí também acho que tá vendo passeio felipe acho velho o cabo de cor engraçado velho parece o forrest gump é em tu é em você esse tiro lampião não ainda esses caras estão aqui na frente ai merda prevei o deu foi pra mim aqui br e seu tático de liderar a guerra Viu de uma vagabunda Aí, onde, 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 onde? Aqui na minha frente Aqui na minha frente pra SW 1, 2, 3 Ah, ele jogou granada, eu joguei Vem na granada, filho de uma vagabunda O outro desceu Ae, caralho Foi isso? Aham Tá embaixo ainda Tem Belezinha Tem, ó Joguei Cuidado pra gente não levar junto aqui Deixa 5-5-6 pra mim Ó Ó, ó Tá indo, guys Porra Dois caras lá embaixo Deixa, deixa que eu atiro que eu tô com o silenciador Ah, você tá vindo Filho de uma vagabunda Derrubei, derrubei Matei, matei, matei Uhum, matou Foi eu que matei o segundo Ah, foi sim Bora Carro Carro, carro, carro Parou aqui do lado Isso, aí mesmo Quer comer mesmo esse carro? Ah, tá ligado, hein Vamo passei Ficou, não acho melhor Tá Eu tô com o silenciador Fica Entra, nas Matei Filho da puta Nossa, essa ump é escrota demais, mano Não sei como eu matei esse cara Sei Já? Cadê, cadê, cadê Eu matei ele já Já são dez Falei Bola em estratégia aí Que eu tô me guilando Eu tô sem nenhum Primeiro socorro Você tem primeiro socorro, Zé? Tenho Quantos? São um Ah, então guarda pra você A gente tá na safe, véi Eu tô, pelo menos Ela acha que eu já chegoi É negativo É negativo, aí? Ah, tipo Essa de Ai Nossa Nossa SKS, véi Filho de uma puta Lá em cima Uhum Pra esquerda ou pra direita? Alguém vem raro Ah Uma de nós Unidos Nós somos poderos Atenção Caramba, o primo me chamou pra jogar Caramba, o primo me chamou pra jogar Caramba, você acertou bem na minha cabeça, véi Calma aí, calma aí, pô Calma aí, calma aí Eu recomendo você ficar deitado Eu tô acionando a câmera Tô vendo ele, tô vendo ele Tá lá em cima de uma pedra, lá em cima Ah, tá Vamos ficar com a vantagem Deixa eu ver se tem pedra ali Total, né? Deu? Já, mas ó Esse cara tá estranho, mano Porra, tá porra? Nossa Caralho, levei um susto Ele deve tá só de trap, viu? Eu recomendo você ficar deitado Ó, tá lá, ó, tá lá, ó, correu, correu Só corre pra direita Ó lá os dois, os dois Acertei um, acertei um Acertei um na árvore ali Tá os dois na mesma árvore Aham, e os caras tão acionando Matei, 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 matei Tá, cessa o tiro Tem cara do 255 Matou os dois? Matei, matei os dois Boa Fechou, você fechou Ó, vamos fazer assim Vamos puxar aqui pra direita Tem cara na nossa frente Vocês devem ter ouvido o silenciador É que eu não entendo Vamos puxando assim Como eu tô fazendo Tem cara aqui Pra 255 Viu? Eu vi o tiro Foi assim Por isso que os caras ficaram sem Sem cover ali Eles tavam levando tiro da gente E dos caras da direita Tá, vai por aí Vai por aí, me avisa Eu vou pro lugar que você tava E a gente vai pincer Tá entendendo? Vai, avança mais um pouco Tá Tá, entendi Agora é que é umas casas ali Só toma cuidado Pra você não ficar Aberto aí Nada Eu achei três árvores aqui Eu vou ficar de cover Se você ouviu o meu disparo Só tava checando Ah, tô vendo Tô vendo Tô vendo Pra onde? Derrubei um Matei Falta dois Só falta dois Lampião Vai atirando em mim Vai atirando em mim Aqui das costas Tá vendo É da casa Tá, pegar um Energético aqui Tá, roda tudo Corri Eu nem Eu não vi Eu não vi esses caras ainda Caralho Quase que eu não saí Viado Caralho Esse é muito forte Não Tá Eu tô na safe já Ah, eu também Tô vendo Calma, calma Calma Não troca agora Calma Deixa eu me rilar aqui A gente viu Nossa Eu falei Eles tão me pinçando Um leap Caralho Eles tão me pinçando Já tá um aqui Na minha frente Tá bom então Eu levei um tiro de carro Na cabeça Ó Tá vindo um pela esquerda Outro pela direita Eu tô vendo Ele deitou Ele deitou O outro tava lá na casa Tá vindo pela Tá vindo Tá vindo direto pra mim Tá na minha frente aqui Na árvore da minha frente Ele que tá de casa Ele tá se rilando A puta deitado Consegue me ver Essa é a grande bosta Jogo a granada Tá na tua frente Vem, vai tomar no seu cu Filo, fila da puta Quantos kills? 13, velho Caralho Essa foi boa Caralho, moleque O que é isso? Ai, ai Que fome Caralho Dei a baita certinha Eu corri do lado Próxima vez Eu falo que era A minha última Partida Pra você jogar bem assim Caralho 13 kills Acho que é o recorde Aqui do Discord 13 kills Hein, Paulinho Paulo Oi Ei, velho 13 kills Ele ficou super feliz Tô ocupado Nossa, o namorado Tá aí Pra todo mundo falar Falou pra vocês Até amanhã Falou, velho Bom namoro aí Felipe De nada Ficou te carregando Ah, tá Valeu Valeu